Tamo de volta! Pessoal, quem se lembra do Banco Mitsubishi? Esse da foto, ó. Hoje eu vou contar uma história de um assalto que aconteceu em janeiro de 85. Agora, o mais inusitado, segundo os jornais da época, contam, é que... Bom, eu vou contar no decorrer do vídeo. Quer saber mais sobre isso? Segura aí! Fala, pessoal, beleza? Estamos aqui de novo em mais um vídeo pra você. Hoje eu vou trazer algo curioso que eu acabei encontrando num acervo da prefeitura, que agora é da prefeitura, mas é o acervo dos jornais antigos da comarca de Suzano, ainda quando era a comarca de Suzano, que hoje é a diária de Suzano. Vira e mexe eu estou pesquisando esse acervo. Encontrei uma ocorrência de um assalto ao banco, ao Banco Mitsubishi. Janeiro de 1985 era uma época que assaltos não eram coisas, infelizmente, corriqueiras, como vemos hoje. Principalmente em Suzano. Você lembra a sua idade nesse ano? Eu tinha oito anos. Deixa aqui nos comentários. Quantos anos você tinha em 85? Pois bem. Bandidos invadiram o Banco Mitsubishi e levaram 32 milhões de cruzeiros. O que foi, Carol? O que eu falei errado? Não, fala, Carol. Fala, Carol. Não pira que eu... Não pode mostrar, não. Pessoal, olha só. Quem quiser realmente saber o que aconteceu aí, deixa nos comentários. E agora silêncio. Silêncio no estúdio. Vamos aos fatos, então, a esse assalto de... Olha só. Os caras chegaram, os bandidos, eram seis bandidos, por volta da uma e meia da tarde, chegaram de uma quarta-feira, chegaram no banco em um Del Rey. O Banco Mitsubishi ficava quase ali na esquina da Rua Tiradentes, onde depois foi o Banco BCN, depois Bradesco. Daí os caras estacionaram em frente ao banco ali, o Del Rey, calmamente, sem levantar suspeita nenhuma. Os caras desceram, seis caras dentro do Del Rey. Aí desceram, caminharam em frente ao banco, entraram na agência, e a primeira pessoa a ser rendida, conforme consta na reportagem, foi o gerente. Eu tenho o nome do gerente aqui, o senhor Milton Noriaki Kono. Alguém conhece ele? Deixa nos comentários. Aí, depois que o gerente foi rendido, entrou aí todo mundo, todo mundo começou a recolher o dinheiro dos caixas. Não contentes, eles também foram até o cofre, aquela coisa toda, né? Pediram pro gerente abrir o cofre, e também levaram toda a grana que tava no cofre do banco. Da mesma forma, calmamente, caminharam até o Del Rey, que tava estacionado em frente ao banco Mitsubishi. Não pagaram zona azul. Entraram no Del Rey e saíram fora. Agora vem uma parte, pra mim, totalmente inusitada. Coisa que talvez hoje não aconteceria. Mas, enfim, olha só. Segundo a reportagem, né? Baseado em testemunhas, os bandidos saíram dali e acessaram a rua Tiradentes. É quase ali na esquina, como eu disse. Nesse momento, chegaram dois policiais a pé na agência. Chegaram a pé. O que eles fizeram? Podia perder os bandidos. Vinha vindo um táxi. Eles pararam o táxi, os três policiais, e pediram. Pediram não. Mandaram o taxista levá-los pra essa perseguição. Então, imagina só, um policial no banco da frente, dois atrás, o taxista atrás do Del Rey e dos bandidos. Suzano, 1985. Enfim, o Del Rey não foi mais visto, os caras conseguiram escapar, e a polícia à borda do táxi não conseguiu capturar os bandidos. Quem lembra desse fato? Deixa aqui nos comentários. Como eu perguntei também, quem conheceu o gerente do banco também? Outra coisa, quem gostou, deixa o like. É muito importante deixar o like pra gente, fortalece. E também, quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Aqui, no canal, nós temos mais de 200 vídeos com esse assunto, sobre curiosidades e fatos históricos de Suzano, e também curiosidades e fatos históricos de outras cidades. Ficamos por aqui, então. Beijo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.